o funcionamento intricado dos microsistemas. Nos cantos mais minúsculos do mundo natural, existem microsistemas que abrigam uma complexidade surpreendente. Esses microsistemas são formados por uma variedade de seres vivos microscópicos, como bactérias, protozoários, vírus e fungos, que interagem em uma teia intricada de relacionamentos ecológicos. O estudo do funcionamento desses microsistemas revela uma interdependência notável e uma engenhosidade oculta. Uma característica marcante dos microsistemas é a presença de relações simbióticas, onde diferentes espécies se beneficiam mutuamente. Por exemplo, algumas bactérias fixadoras de nitrogênio estabelecem uma simbiose com plantas, fornecendo-lhes nutrientes essenciais enquanto recebem abrigo e recursos em troca. Essa cooperação estreita é vital para o crescimento saudável das plantas e a produtividade dos ecossistemas. Além das relações simbióticas, os microsistemas são permeados por redes complexas de predação e competição. Bactérias predadoras atacam e consomem outras bactérias, mantendo o equilíbrio populacional e evitando o crescimento descontrolado de algumas espécies. Ao mesmo tempo, diferentes micro-organismos competem por recursos limitados, impulsionando a diversidade e a adaptação. O funcionamento intricado dos microsistemas também é fundamental para a saúde humana. Nossa microbiota, composta por bilhões de micro-organismos que habitam nosso corpo, desempenha um papel vital na digestão, na síntese de vitaminas e no fortalecimento do sistema imunológico. O desequilíbrio nesse microsistema pode levar a doenças e problemas de saúde, destacando a importância de manter uma comunidade microbiana saudável. A compreensão do funcionamento dos microsistemas é um desafio científico complexo. Novas tecnologias como o sequenciamento genômico avançado e análise bioinformática têm contribuído para revelar a diversidade e as interações dos micro-organismos em microsistemas. Essas descobertas nos permitem apreciar a engenhosidade e a interdependência ocultas nessas escalas microscópicas. No entanto, a perturbação dos microsistemas pode ter consequências negativas. Mudanças ambientais, uso inadequado de antibióticos e práticas agrícolas intensivas podem alterar a composição e a dinâmica desses microsistemas, levando a desequilíbrios e efeitos adversos na saúde humana e na sustentabilidade dos ecossistemas. A preservação e o manejo adequado dos microsistemas são essenciais para garantir a saúde do nosso planeta. A conservação da biodiversidade microbiana, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e a redução do uso indiscriminado de antibióticos são algumas das medidas que podem ajudar a manter o funcionamento saudável desses microsistemas. Em suma, os microsistemas são uma prova da engenhosidade da natureza em escalas microscópicas. A interação intricada entre os micro-organismos, suas relações simbióticas, predação e competição demonstram a complexidade e a interdependência dos sistemas vivos. Compreender e valorizar o funcionamento dos microsistemas nos permite explorar soluções sustentáveis para os desafios globais e nos lembra da importância de preservar a biodiversidade microbiana. Ao apreciar a intricada rede de vida nos microsistemas, também nos reconectamos com a maravilha e a complexidade do mundo natural.